Tudo tranquilo Nem o sinal que iria chover Porém de repente algo começou a acontecer Uma tempestade sobrevendo o mar E o barco seria, mas eles estavam correndo feridos Só que Jesus, o grande amigo, estava dormindo Na roupa do barco O banco sobrava e dentro do barco muita água entrava Pois cada vez mais um banco sobrava E ali foram depressa a cantar Jesus E quando despertaram o mestre Ele se levantou Imediatamente ele ordenou Repreendendo a fria do vento e do mar Cala-te, aqui a era de um vento se aquietou E na mesma hora a fúria cessou Veio a bonança Porque Jesus ordenou Jesus Jesus Ele está dando a ordem na tua casa Jesus está dando a ordem, só basta uma palavra Jesus está dando a ordem lá no tribunal Jesus já deu a ordem, fez o sobrenatural O verbo e da ordem, tudo falta usar Tudo tem que obedecer O vento tem que parar Haverá paz na tua casa Porque a percubação já bateu em retirada Quem é esse que até o vento mal e a pedaça Quem é esse que a calma, o ventre, a fúria, o mar Quem é esse que está aglomando tua tempestade É Jesus que está colocando tudo no lugar Vale, 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 vai lá e pra cá Mas o teu barco não vai afundar Pois quem está no comando do barco O ventre é o barco E nesta noite, Deus manda a vida e sei Que o teu barco pode estar balançando de um lado para o outro Mas se ele estiver no comando, o ventre O teu barco, ele não vai afundar Jesus Ele está dando a ordem lá na tua casa Jesus está dando a ordem, só basta uma palavra Jesus está dando a ordem lá no hospital Jesus já deu a ordem, fez o sobrenatural Quando o meu Deus dá a ordem, tudo volta ao lugar Tudo tem que obedecer, o vento tem que parar Haverá paz na tua casa Porque a perturbação Já bateu em retirada